Galera, eu não gosto de estar falando sobre isso na minha rede social não, tá ligado? Eu gosto mais de trazer a música pra vocês, trazer vídeo cantando, tá ligado? Trazer vídeo produzindo, e eu não tenho nenhum problema, tá ligado, galera? Eu tenho um assunto que causa paralisia facial, tá ligado? Tanto no lado do rosto quanto nas expressões faciais. Mas isso não me pede de fazer nada, tá ligado? Isso não me pede de cantar, isso não me pede de produzir, isso não me pede de fazer vídeo pra vocês, tá ligado? E muitas coisas eu posso melhorar ainda, e esse ano eu procuro melhorar. Tô trabalhando pra isso, tá ligado? Levantar condições financeiras de conseguir melhorar as coisas que eu posso melhorar na minha aparência. E é isso, galera. Espero que vocês entendam que eu não gosto de estar falando desse assunto, tá ligado? É uma coisa muito pesada, é uma coisa que pode abalar a pessoa, entendeu? Graças a Deus eu nunca me abalei com isso, sempre fui uma criança normal, tá ligado? Hoje em dia eu sou um adulto tranquilo, moro sozinho. Tenho minha vida normal, tá ligado? Como qualquer pessoa. E isso não me influencia em nada, tá ligado? Eu posso fazer o que eu quiser. Isso é só uma questão de aparência mesmo, tá ligado? Que infelizmente eu nasci assim, mas isso não me impede de ser uma pessoa foda, tá ligado? E criar coisas gigantescas na minha vida e ajudar muitas pessoas e conquistar lugares muito altos, tá ligado? E isso não me impede de conquistar os meus sonhos não. E é isso, galera. Espero que vocês evitem estar tocando nesses assuntos aí, que eu não vou falar mais disso mais nunca, tá bom? Tamo junto.